Ok, dando continuidade agora à noção de fatorial, fatorial é uma abreviação de uma série de operações de números antecessores um ao outro até alcançar o número 1. Então, repara, a fatorial do número 1 poderia ser escrita como sendo simplesmente o próprio número 1. Já a fatorial de 2, ele é o produto de 2 com o seu antecessor 1. Repara que eu parei no algarismo 1, parei com a permutação. A fatorial de 3 é o produto de 3 com o seu antecessor 2 até chegar no 1. Chegou no 1, parei. A fatorial do 4 é o produto do 4 com o seu antecessor, com o seu antecessor, até chegar no 1. E isso se faz de uma maneira generalizada como sendo a fatorial de n, como sendo n multiplicado ao seu antecessor, ao seu antecessor, ao seu antecessor, até chegar no 1. Uma OBS é que a fatorial do número 0 é igual a 1. Isso é uma convenção matemática através de algumas demonstrações. Na verdade, a explicação bem breve do que é fatorial, ela se faz necessária, porque uma vez que nós entendemos o princípio fundamental da contagem, também conhecido como o princípio dos espacinhos, a gente pode definir alguns problemas ou algumas fórmulas que separam a análise combinatória em determinadas modulações. Problemas que trabalham com o ato de trocar de posição elementos de um mesmo conjunto, que é o ato da permutação. Lembra que o verbo permutar, o verbo cambiar, significa trocar de posição, mudar de posição. Essa permutação, ela pode ser uma permutação simples, aonde todos os elementos envolvidos nesse grupo são elementos distintos entre si. Essa permutação, além de simples, ela pode ser uma permutação repetida. Ou seja, já que a simples, ela trabalha com elementos distintos, a repetida, obviamente, vai trabalhar com elementos que se repetem, que têm característica, que têm algo em comum, são iguais, têm elementos iguais dentro do próprio grupo. E além da permutação simples e repetida, nós temos a permutação circular. Existe ainda, e a gente vai trabalhar em forma de OBS, uma outra permutação que é chamada de permutação caótica. O que nós vamos trabalhar com mais ênfase, que são partes da análise combinatória que mais aparecem em vestibular, em ensino médio, são as permutações simples, repetidas e circulares. Também trabalharei, só que num nível um pouco mais leve, a permutação caótica. Além da permutação, nós temos a combinação e os arranjos. A combinação e arranjo trabalha sempre com a coleta, o grupamento de um número de elementos de um determinado grupo. Então, eu vou agrupar um número P de elementos dentro de um número total N desse mesmo conjunto. Essa combinação, ela trabalha com problemas de agrupamento aonde a ordem não é relevante. Então, são problemas aonde o contexto da ordem, do posicionamento dos elementos, não é relevante, ao passo que nos arranjos é justamente o oposto. Quando eu for trabalhar com um problema aonde a ordem dos elementos importa, eu procuro trabalhar com problemas aonde a fórmula do arranjo se faz presente. Uma combinação, ela pode ser uma combinação simples ou ela pode ser uma combinação que nós chamamos de combinação completa. Essas serão as principais formas ou fórmulas que serão trabalhadas ao longo dessa modulação de análise combinatória. Então, nessa parte, nós lembramos, na verdade, o conceito de fatorial e aqui, depois, trabalhamos, uma vez que nós definimos o que é o princípio fundamental da contagem e o princípio dos espacinhos, nós vamos agora trabalhar com cada uma das ferramentas, das derivações desse princípio, que seria a permutação, a combinação e o arranjo. Próxima etapa será definir permutação e definir os seus tipos, seja ela simples, repetida ou circular.